A arte de fazer amigos apresenta a arte de viver com saúde, oferecimento Academia Esporte Mania, a mania de viver bem, Johnson Fitness, a tecnologia para o bem-estar e pura essência, a verdadeira fórmula de levar saúde até você. Bem, a busca incessante de levar o melhor para vocês também é uma constante aqui na Academia Esporte Mania. E para falar das novidades que agora a Esporte Mania está trazendo para você, está aqui o Rafael Tibes, que toda semana tem dado dicas para a gente, mas hoje eu quero que você fale das novidades que a Academia Esporte Mania está trazendo para os nossos telespectadores. É isso aí, Alexandre. Tem sido uma rotina a cada gravação com a gente, a gente trazendo uma novidade aí da Academia. O atual hoje seria a avaliação física aqui realizada pela Academia mesmo, professor Murilo, que pode, de repente, para uma próxima gravação, estar explicando um pouquinho melhor sobre a avaliação. Então, resumindo, para ter resultado, para poder oferecer um resultado para o nosso aluno, a gente tem que oferecer uma avaliação física de qualidade. Percentual de gordura, teste de força, flexibilidade, resistência, isso tudo a gente acaba fazendo, aferição de pressão arterial, batimento cardíaco, tudo isso é apresentado a esse aluno. E a gente apresenta ao professor que vai executar essa sequência de exercício, para dar uma sequência boa e um acompanhamento de acordo, né? Isso aí se chama otimização daquele exercício que você vai fazer. Às vezes a pessoa não gosta de correr porque não tem resistência. Por que não tem resistência? A avaliação vai dizer o porquê e como buscar essa excelência dentro do exercício físico. Às vezes acontece, se a pessoa ainda não tem condição, mas isso é repassado ao professor que vai dar sequência no trabalho. Mas isso tudo de acordo com o acompanhamento, com o atestado médico, isso tudo é um fundamento, é um princípio básico do exercício físico. Então tá aí, ó, mais uma dica. Não faça exercício físico sem avaliação física e sem um check-up médico para que você possa vir para a academia. E tendo tudo isso em mãos, venha ser feliz aqui na Esporte Mania, a mania de viver bem. A mania de viver bem. Um abraço. Até a semana que vem. Obrigado. O Donto Bis, Avenida Salgado Filho, 1925 Guabirutuba, 3395-1199. Denguinho. Duas lojas, mil metros quadrados de muito conforto. Enxovais de bebê, carrinhos e acessórios. Modinha de 0 a 14 anos. Opções em calçados, brinquedos, matel, bandeirante, entre outros. E para as futuras mamães, a Denguinho faz a lista do chá de bebê. 10% de desconto da lista em presentes para o seu bebê e 50 cartões convites grátis. Precisa mais? Dendinho. Tem Dengo para Turminha. Pinheirinho e Sítio Cercado. IFE sua casa. Linda, moderna, apaixonante. Sua casa vai ficar perfeita. Moderna, apaixonante. Completamente IFE. Em Curitiba, no São Brás e no Água Verde. Saúde e respeito com seu corpo. Nereida Estética.